Olá amigos, sejam todos muito bem vindos, vários amigos nos perguntando sobre a prova de vida, que nós até falamos em um vídeo anterior que ela deverá voltar, prova de vida do INSS voltará em breve, veja como vai funcionar, desde o início da pandemia em março de 2020 a prova de vida do INSS foi suspensa, com isso os pagamentos de aposentadorias e pensões do INSS não puderam ser bloqueados pela falta da comprovação de vida, porém a partir do próximo mês de junho voltará a obrigatoriedade da prova de vida, como sabemos a prova de vida do INSS é um procedimento realizado pelas instituições financeiras responsáveis pelo pagamento do benefício, esse procedimento evita fraudes e garante o pagamento a quem tem direito. A comprovação de vida é feita anualmente, os bancos são responsáveis por marcar as datas de realização da prova, geralmente são marcadas no mês de aniversário do beneficiário ou do pagamento, isso depende, faria de banco para banco. O não comparecimento à prova de vida do INSS faz com que o pagamento seja bloqueado. Nesse caso, o beneficiário deve comparecer à agência e realizar a prova de vida em até 3 meses, 90 dias. Após esse prazo sem comparecimento, o benefício é suspenso. 4. Caso não possa comparecer à convocação por motivos de doença ou alguma dificuldade de locomoção, a mesma pode ser feita por meio de um procurador. Esse procurador precisa ser devidamente cadastrado no INSS. Os beneficiários que residem no exterior também são obrigados a fazer a prova de vida. Nessa situação, pode ser feita pelo próprio cidadão no dia e hora marcados pelo banco. Outra opção é fazer a comprovação por meio de um procurador cadastrado no INSS. Então, como dissemos, provavelmente para o mês, mês de junho, voltem as provas de vida. Quando dissemos, provavelmente é porque esta prova de vida já foi adiada pelo governo federal várias vezes. Segundo o presidente do INSS, Leonardo Rolim, 5,3 milhões de beneficiados não realizaram a prova de vida em 2020. O INSS possui mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas. Com isso, esse quantitativo equivale a mais de 15%. Calendário para a prova de vida do INSS. Quem não realizou em março e abril de 2020, realizará em junho de 2021. Quem não realizou em maio e junho de 2020, realizará em julho de 2021. Quem não realizou em julho e agosto de 2020, realizará em agosto de 2021. Quem não realizou em novembro e dezembro de 2020, realizará em outubro de 2021. Quem não realizou em janeiro e fevereiro de 2021, realizará em novembro de 2021. Quem não realizou em março, abril e maio de 2021, realizará em dezembro de 2021. Então, aí está pessoal, para os amigos que nos perguntaram e nós prometemos um vídeo. Prova de vida do INSS voltará em breve, provavelmente já no próximo mês de junho. Isso se o governo não prorrogar mais uma vez esta data. Ela já foi prorrogada várias vezes por conta da pandemia. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Muito obrigado a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho